Boa noite rapaziada, olha a hora mano, meia noite 39, mano madrugadão agora E hoje rapaziada, hoje eu vou tá jogando Charlie Charlie novamente Rapaziada eu sei que vão falar, mas tu jogou tantas vezes Charlie Charlie que já tá chato Mas rapaziada eu tava fazendo da maneira muito errada E eu já vou mostrar pra vocês porque que eu tô fazendo da maneira errada Rapaziada deixa eu mostrar porque que eu tô fazendo da maneira errada mano Hoje eu tava, tava vendo os comentários de vocês e me atentei em alguma coisa aqui ó Deixa eu... Calma lá que eu entrei em alguma coisa errada aqui Charlie Charlie aqui ó Olha aí rapaziada, calma lá, olha aqui ó Olha aí o jeito certo de fazer, olha aqui ó Ó mano, deixa eu usar vocês aqui ó Rapaziada, o jeito certo de fazer é com caneta amarela, com caneta não, com lápis amarelo tá ligado E fazer em inglês, yes no, yes no, tem que ser com a folha assim mano Antes eu fazia tudo errado tá ligado ó, antes eu fazia mais ou menos assim ó Ó, fazia mais ou menos assim ficava tudo errado mano E esse aqui é o jeito certo tá ligado, aqui ó Esse é o jeito certo aqui, deixa eu pesquisar mais a fundo aqui mano Deixa eu ver Ó, tem que ser desse jeito aqui mano Ó, aqui eu já tenho lápis amarelo tá ligado, vou pegar o outro lá Eu sei que entrei no site do YouTube aqui pra ver como é que faz, mas eu sei E rapaziada, todo mundo comentou nos meus últimos vídeos pra eu fazer Charter de novo tá ligado Mas só que fazer da maneira correta, porque eu faço de qualquer jeito, eu pego qualquer caneta que eu vejo pra frente e boto no yes no, boto tudo errado tá ligado Que louco, eu vou fazer da maneira certa Sinistro que ficou corto agora mano Bora lá véi, nossa senhora mano Tem que meio que se sentar no chute aqui Bora então rapaziada, pelo que eu vi nos vídeos tem que meio que pedir permissão pra entrar tá ligado Então vou pedir aqui, Charly Charly, que eu peço permissão pra mim tentar entrar no jogo Olha mano, nada, paradinho véi Que estranho mano A cor eu fiz da forma correta mano, agora você não tem como me julgar Tão os lápis amarelo, tá tudo certinho, tá ligado Tô pedindo permissão pra entrar Então o que que pode ser, eu não sei mano, sinceramente não dá pra saber Vou tentar de novo aí pra ver Deixa eu arrumar aqui ó Aí Charly Charly Hum Eu queria saber se tiver qualquer coisa aqui, se você tá aqui, tá aqui ao meu redor Se você tiver aqui, responde yes Onde é que se lixe o cara namorar mano Meu Deus do céu véi Pronto, tá umas duas vezes e já era mano Tô muito duro mano Rapaziada, tá muito diferente da última vez que eu fazia, tá ligado Porque quando eu fazia, ficava muito estranho Tipo, o quarto ficava meio que fazendo barulho Mano, mas só que agora tá um gelo, tá ligado E hoje tá quente, agora deve estar uns 20 graus na minha cidade mano Rapaziada, o quarto ficou um gelo, ficou muito silencioso mano Mano, tá muito quieto, tá ligado, tô ficando com medo já Então rapaziada, perguntar umas duas vezes aqui mano, já é Vou lá perguntar agora Charly Charly, se você realmente existe, responde sim Mano, eu tô com medo essa porra desse lá, precisa responder véi Olha mano, eu tô tremendo véi, olha aqui Você é louco mano Você é louco sinistro mano Carai Que isso mano Achei na chinelada não Pergunta a última vez Charly Charly, se você realmente existe, responde sim Que estranho mano Caralho, estralou meu dedo pé agora mano Caralho, eu fiz assim ó, estralou meu dedo pé, que estranho mano Olha, eu tô tremendo, olha, eu tropei como tá, olha aqui Oh mano Que estranho mano Rapaziada, eu vi que tipo, esse aqui é que nem o tabuleiro hoje Não pode tipo, deixar ele falando sozinho Mesmo que não tiver respondendo nada Tem que pedir uma permissão pra sair Bom Charly, eu vi que você hoje não quer conversar Mas eu vou voltar Futuramente aí, quando eu tiver coragem eu vou voltar Então peço permissão Com mais de respeito Pra vencer do jogo Daí tem que fazer isso aqui ó Daí tem que fazer isso Pensa aqui e já era Bom rapaziada, já terminei o jogo já Mano, é muito estranho Cara, é muito estranho mesmo mano Mano, sei lá mano Rapaziada, ficou um clima muito estranho no quarto mano Tipo mano, parece que tá um Parece que tá um Mano, tá um silêncio gigantesco Eu nunca vi tanto, tanto silêncio na minha vida Rapaziada, tá muito estranho mano Deixa eu ver o coração, nem vi que eu não era mano Ó mano, olha Fiquei mais, fiquei uns 15 minutos jogando sua porra mano Acho que não deve ter ficado uns 5 minutos jogando Mas mano, que bagulho sinistro Rapaziada, por favor, não fala na sua casa Porque Porque eu não vou te falar que é verdadeiro Mas mano, mesmo que não seja verdadeiro, tá ligado Pode atrair alguma coisa muito ruim pra tua casa, tá ligado Isso eu posso falar por experiência própria De tanto eu fazer isso na minha antiga casa Ela não ficou tipo assombrada, meu Deus Parecia um fantasma de noite Mas ficou tipo um dos barulhos estranhos Principalmente no meu quarto Que era onde eu gava Tipo mano Tipo bati a porta O porta abrir As coisas é muito estranha, tá ligado Rapaziada, por favor, não faça, tá ligado Eu faço aqui porque vocês pediram bastante, tá ligado Eu tive que fazer Porque eu também não tô fazendo da forma errada E eu tentei fazer da forma correta Pra ver como é que é ser Mas como vocês viram Não deu nada Não aconteceu nada Tá gravadinho Mas isso então mano Eu vou deixar o vídeo por aqui Se você gostou mano Rapaziada, eu tô falando bem baixinho Porque acabaram de vir aqui Bater na minha porta Reclamador Então mano, deixa o like Escrevam cada vez a tempo do vídeo Tchau 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 Tchau